Qual a sua impressão sobre Lampião e Maria Bonita? Muitos dirão que eles eram bandidos cruéis, outros afirmam que eles eram os heróis do cangaço. Eu, Benjamin, estou aqui para contar o lado oculto dessas duas grandes personalidades. Dos vários lugares por quais já passei, um dos que me despertou mais o meu interesse foi o sertão nordestino. Um povo com uma cultura riquíssima. Mesmo em meio ao descaso e ao sofrimento, permanecem firmes guerreiros. Uma das histórias mais famosas do sertão é a do cangaceiro Lampião e da sua fiel escudeira Maria Bonita, que por sinal era uma mulher extremamente valente. A nossa história começa em 1897 na cidadezinha de Serra Telhada, no interior de Pernambuco. Foi lá que Virgulino Ferreira da Silva, que futuramente seria conhecido como Lampião, nasceu. Ele era o terceiro filho de uma família humilde. Ao que tudo indicava, teria sido um simples vaqueiro. Sabia que ele conseguia amansar qualquer burro bravo? Mas o destino pregou uma peça em Virgulino. Quando era adolescente, um fazendeiro amigo de um coronel poderoso, acusou sua família de roubar alguns animais de sua fazenda. É sabido que a palavra de um pobre geralmente não tem vez contra a de um homem poderoso, certo? Até mesmo nos dias de hoje, as coisas continuam sendo assim. Com a acusação, a polícia acabou matando seus pais. Assim, Virgulino e seus irmãos ficaram à deriva em pleno sertão. Sem muitas opções, foram atraídos para o cangaço e assim nasceu Lampião. Reza a lenda que a pontaria de Virgulino era tão boa que, mesmo durante a noite, ele poderia acertar facilmente seu alvo. Suas balas cruzavam o céu escuro, fazendo com que um clarão iluminasse a noite. É por isso que ele é chamado de Lampião. Lampião e seu bando começaram a fazer fama no Nordeste, saqueando cidades, importunando policiais, cometendo diversos crimes. Sua gangue se tornou muito temida. Todos os viajantes rezavam para não cruzar com os cangaceiros. Os ricos da época reforçaram sua segurança. Querendo ou não, Lampião era uma figura assustadora. Tão assustadora que a própria polícia o temia. Foram feitas diversas emboscadas para tentar capturar o criminoso. Eu escutei uma vez de um senhor baiano que conheci, que muitos oficiais de justiça da época até consideravam Lampião como um mago. Afinal, ele conseguiu escapar de milhares de armadilhas. Mas isso não tem nenhuma relação com magia, não. Na verdade, Lampião era um estrategista. Um dos melhores, por sinal. Ele fazia com que seu bando caminhasse de costas para confundir a direção das pegadas. Além disso, sabia limpar rastros como ninguém. Fora que ele tinha informantes espalhados por todo o sertão. Sempre estava um passo à frente. O curioso é que, nesse tempo, as mulheres não eram permitidas no meio dos cangaceiros. Mas havia uma exceção. Maria Bonita. Maria Bonita foi a primeira cangaceira que temos notícia. Isso tudo, pois Lampião ficou extremamente apaixonado por ela. Tudo começou quando ele e seu bando estavam se hospedando em uma fazendinha do tio de Maria. Lampião, então, viu a jovem e perguntou se ela sabia abordar. Com a confirmação da moça, ele pediu para ela costurar algumas roupas para ele. Lampião ainda disse que, em duas semanas, voltaria para buscar. Bem, o resto é história. Mas, em meio a tais encontros, os dois começaram a namorar. Como Lampião sempre tinha de fugir ou cair na estrada para saquear algum vilarejo, a distância se tornou um peso. A melhor forma de resolver isso foi incluir Maria no bando. E ela se saiu muito bem, afinal, era muito valente. Lampião, de fato, amava Maria. Porém, a traía com diversas prostitutas e moças dos vilarejos. Além disso, era comum que os cangaceiros cometessem estupros ao invadir uma cidade ou fazenda. Lampião participava de tais atos. Para compensar, sempre voltava dos saques com diversas joias para Maria. Mas Maria não gostava de nada disso. Ela era uma mulher ciumenta. Diversas vezes, torturou tais mulheres. Uma de suas torturas favoritas era arrancar os brincos de suas orelhas, fazendo com que os lóbulos rasgassem. Outra tortura frequente e muito cruel era desfigurar o rosto das garotas com ferro de marcar gado e várias outras mutilações. Só uma mulher assim para se casar com Lampião. Não sei se isso é do conhecimento de vocês, mas a família de um cangaceiro é o seu bando. Maria e Lampião chegaram a ter uma filha, Expedita, a princesa do cangaço. Como é de se imaginar, não havia espaço para uma criança na vida que levavam. Além disso, Lampião se irritava muito com o choro da menina. Sendo assim, a criança foi entregue para um casal de vaqueiros em Sergipe, que a criaram como filha. Outro fato interessante é como os cangaceiros lidavam com o sexo. Era extremamente proibido ter relações nas cestas ou em vésperas de mudanças de esconderijo. Um pouco da pequena quantia de água que carregavam era reservada para o banho íntimo das mulheres. Os homens, por sua vez, não tinham tal cuidado e acabavam passando diversas doenças para suas companheiras. Era uma vida complicada. Lampião sofreu diversos ferimentos ao longo de sua vida. Ele, inclusive, perdeu quase toda a visão do olho direito após ser atingido por um espinho de árvore durante uma fuga. Mesmo assim, sua pontaria continuou a mesma. Os cangaceiros viveram fugindo das autoridades por mais de 20 anos. Eles contavam com muita ajuda. Além de ter membros das gangues infiltrados nas cidades, Alguns fazendeiros pequenos os escondiam. Eram chamados de coiteiros. Eles davam abrigo e comida ao bando. Afinal, para algumas pessoas, Lampião era um herói. Muitos o consideravam como o Robin Hood da Caatinga. Bom, se Lampião era ou não um herói, eu prefiro não entrar no mérito da questão. Cultiva-se a ideia de que ele ajudou pessoas mais carentes e que era visto como um herói revolucionário que lutava contra os ricos fazendeiros. Porém, não podemos ignorar o fato de que ele cometeu diversas atrocidades. Querendo ou não, Lampião e Maria Bonita foram criminosos perigosos. Tanto que, em uma declaração, Lampião disse que iria continuar matando pessoas até o dia de sua morte. Fora que, a sua forma preferida de assassinato consistia em apunhalar a vítima com uma estaca de cerca de 80 centímetros na região da clavícula. Esse golpe rompia artérias, perfurava pulmões e fazia jorrar uma chuva de sangue. Lampião era muito temido. Conheço uma história que diz que um dia ele estava com vontade de fumar, porém não possuía nenhum fumo consigo. Andando pela região, encontrou um sujeito fumando em paz. Ao surgir da escuridão e perguntar para o moço se ele fumava, assustado, o rapaz logo respondeu, fumo. Mas se o senhor quiser, paro agora mesmo. Realmente, não era uma boa ideia dar de cara com um bando de cangaceiros. Mas havia um lado refinado em Lampião. Você sabia que seu prato favorito era passarinho ao molho de vinho? Inclusive, ele mesmo o preparava. A divisão de tarefas entre os cangaceiros era quase igualitária. Tanto mulheres quanto homens lavavam e cozinhavam. A diferença era que os homens eram os responsáveis pela caça. Mas não se engane com isso. Apesar da divisão, as mulheres eram muito submissas aos homens. Outro fato interessante é que, mesmo com a leitura precária, Lampião e Maria Bonita adoravam ler. Principalmente jornais, onde eram publicadas notícias sobre o bando. Os cangaceiros eram extremamente vaidosos. Entrar para o bando era um motivo de orgulho. Adoravam andar enfeitados e colar adereços em suas roupas. Sabia que utilizavam muito perfume? É. Passavam perfumes até mesmo em seus cavados. Muitas pessoas sabiam que o bando se aproximava ao sentir o cheiro característico no ar. Mas fora esse glamour, se é que podemos chamar assim, Lampião dificultava a chegada de tecnologias no sertão. Afinal, caso as cidades evoluíssem ou ganhassem um sistema de comunicação, por exemplo, suas fugas se tornariam mais difíceis. Sendo assim, enquanto foi vivo, ele barrou a chegada do progresso nas terras em que dominava. Outra característica forte no cangaço é o trabalho em troca de dinheiro. Eles sequestravam e matavam pessoas caso fossem bem pagos. A polícia emboscou Lampião e seu bando em 28 de julho de 1938. Lampião estava rezando e Maria preparando café. Os policiais invadiram o esconderijo com uma chuva de tiros. Não houve muito o que fazer. Um soldado degolou Lampião e Maria ainda vivos. Suas cabeças foram expostas com os outros 11 cangaceiros mortos nesse dia. Foi assim que a lenda de Lampião se tornou ainda mais viva no imaginário popular. Afinal, são muitas histórias, mas poucos realmente sabem a fundo sobre esse homem. Existem muitas controvérsias em relação ao papel de Lampião na história brasileira. Alguns o veem como herói, outros como um bandido sanguinário e cruel. Como eu já lhe disse uma vez, não é possível julgar um caso sem o conhecimento total dos fatos. Eu não ouso afirmar que Lampião era um herói, mas também não digo que ele era um criminoso. Eu deixo esse julgamento para vocês, até porque eu estou aqui apenas para contar o lado oculto das pessoas. Por hoje, é isso. Eu te espero no próximo vídeo aqui no canal, ok?